Delegado Chico Palha, sem alma nem coração Não quer samba nem curimba na sua jurisdição Ele não prendia, eu só batia Mas ele não prendia, ele só batia Delegado Chico Palha, sem alma nem coração Não quer samba nem curimba na sua jurisdição Ele não prendia, eu só batia Mas ele não prendia, eu só batia Era um homem muito forte, com um gênio violento Acabava festa a pau e ainda quebrava os instrumentos Mas ele não prendia, Juliano Mas ele não prendia, eu só batia Os malandros da Portela, das Serri e das Congonhas Para ele eram vagabundos e as mulheres sem vergonha Mas ele não prendia, eu só batia Mas ele não prendia, eu só batia A curimba ganhou terreiro, o samba ganhou escola Ele expulsa da polícia, vivia pendidos mole Ele não, ele não prendia, eu só batia Mas ele não prendia, eu só batia Eu falei, eu falei que ele não prendia, malandro Eu só batia, mas ele não prendia Ele só batia Ele não prendia, mas ele não prendia Ele não prendia, eu só batia